Então vamos selecionar aqui a sua contraparte Iki laranja, Iki do mangá ou Iki de Fênix mesmo, a contraparte do Cagarro na saga clássica. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenji, Seng Seiya Awakening, porque como vocês puderam ver aí no título, hoje nós vamos falar sobre antecipação do CR do Thanatos aqui no servidor global, gemas extras no banner do Cagarro. Então, é um lembrete a mais que eu esqueci de falar no vídeo da atualização de hoje de manhã, onde eu também apresentei lá o nosso amiguinho, qual o nome dele? Acheronte aí. Vocês estão hypados com Acheronte? Não sei. Será que ele vai ser pior do que o Cagarro? Não sei também. Mas nesse vídeo a gente vai dar aí alguns sumos aqui no Cagarro e vou comentar sobre essas notícias aqui também. Já fiz aqui minha troca limitada? Não, deixa eu fazer só minha troca limitada aqui também, né, pegar aqui as minhas gemas, porque agora é dia de all-in, pra pegar aqui o meu Cagarro. Cadê aqui, treinamento? Vamos jogar aqui a roda da infortuna pra ver se vai vir alguns fragmentos que nunca vem. Pelo menos geminha, né, pelo menos geminha. Tá, geminha. Vamos lá, geminha. Ah, é amizade, cara. Então vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui no caça-tesouro. Pelo menos deixa eu salvar em vídeo aqui também, que veio alguma coisa boa na minha segunda conta. É, nada. É, veio um melhor do que a outra, né, que aqui veio dois buquês, veio pés de ativação. Aqui só não veio os fragmentos, né, inferno do jogo. Mas enfim, vamos agora, ó. É hora de gastar aqui geminhas no Cagarro de Bennu. No vídeo de terça-feira, né, das novas de atualização, eu também trouxe a enquete do Cagarro de Bennu, que tá muito baixa. E teve alguns comentários, lendo lá também, que muitos jogadores falam assim, às vezes, não é porque o personagem é bom, mas é pra economia de recursos, é... pra pegar o Alune. Então faz sentido também, né, pensar dessa forma, mas querendo ou não, se você está economizando recursos pra pegar outro personagem, é porque o outro é melhor e ele tá dando uma flopadinha aí também. Mas antes de dar aqui o meu Alune pra ver se vai dar boa hoje ou não, então, galera, gostaria de comentar com vocês referente ao suposto antecipação do Thanatos, que, olha só, estávamos no Poseidon e do nada hoje atualizaram para o Hypnus. Será que isso é uma antecipação mesmo? A GT tá querendo dar aquela moralzinha pra gente? De acordo com a ordem, né, eles adiantaram duas semanas, porque é Hags, Poseidon, pulou a Atena, pulou o Poseidon e já pulou pro Hypnus. Então, se eles mantiverem isso, olhando aqui a data seria 21, começaria ali a rotação do nosso Oiceus e dia 28 chegaria o Thanatão. Só que o que pode acontecer? Pode ser algum bug, deu alguma zika e tal, o jogo talvez, se tiver uma nova atualização, pode aparecer aqui o Poseidon, beleza? Se não acontecer semana que vem, não teremos atualização do game, né? Então, tem essa diferença aí pra gente também. E aí, quando tiver alteração, eles cortam o Oiceus e volta pra não sei quem. Então, eu acho que, se não tiver uma correção essa semana, ou até segunda-feira da semana que vem, e mudar pra Atena, por exemplo, eu acho que ficaria muito tosco pra quem tá pegando aí as peças de agora, né? Que deve ter jogadores que estão esperando aí a peça. Vamos lá, inclusive, atirar aqui no Poseidon. Acho que será muito tosco isso, mas enfim, o que que acontece? A gente vai ter o Thanatos antecipado, né? Ele chegaria dia 11 de setembro, se não me engano, né? Já conto com os cálculos que eu fiz anteriormente. Mas eu adoraria que ele viesse antes, não veio. Opa! O dobro de nada é nada mesmo. Mas eu gostaria que ele viesse antes. Eu não me importaria pra falar a verdade. Eu acho que a maioria de vocês não se importariam aí também. Então, é isso. Só pra lembrar pra vocês que pode sim sair um patch note e eles atualizarem. Isso, ainda não temos informação sobre isso também, né? Que tá demorando demais lançarem o Thanatos aí pra nós, né? Que vai pegar ele pela lojinha. Ainda mais que ainda eles tem que lançar a exclamação de Atena aí, sei lá, daqui a quatro meses talvez também. Ah, muita coisa, muita coisa. Mas óbvio, eles estariam guardando também pro dia 11, devido que é quando começará os eventos de aniversário. Então, pra aquela semana ficar hypada, mas é isso, né? Então, vai vir alguma coisa aí? Não veio. Né? Infelizmente. Ah, e falando sobre as gemas extras também. Vai lá no aplicativo da GT, que diariamente eles estão dando uma gema grátis, tá? Se eu não me engano, temporária. E também algumas flores. Eu esqueci de fazer isso, mas sempre quando chega banner novo, tem esse lance das gemas. Então, vai lá, pega as suas gemas diárias. E é isso. Então, vamos lá agora ver se focar agora. Poseidon tá flopando, vamos mudar. Veio muito usar aí, ó. Veio um ofeuzinho, bonitinho. Mas não, vamos... Eu não sei se tá aqui a constelação dele. Ai, Verônica, velho. Vai que vem o Verônica aqui no Verônica. Nossa, eu sou doido. Ainda mais agora, que eu sei que o Thanatos está há poucas semanas pra chegar na minha conta. Eu quero muito usar o Verônica com o Thanatos, né? Porque o Thanatos já tá destruidor, imagino com o Verônica. Eu acho que o Verônica... Tá, ele não vai virar meta e tal. Mas, pô, se ele também ficar jogável com o Thanatos, vai ser interessante. Afinal de contas, o Thanatos é um personagem quebrado. Vamos lá. Vai ficar vindo em um em um fragmento mesmo? Ai, Rita, né? Ai, Rita, não quero... 600 gemas nesse vídeo, Pandorinha. Pandorinha. Eu acho que veio zero fragmento agora. Vai citar uma coisa meio... Deprê, né? Pra falar a verdade. Ah, e lá no meu canal... É, veio zero. Nossa, cê tá horrível. Ó, Centauro, Babel, Queimadura... Vai chamar o Cagarro, confia, confia. Lá no meu canal secundário, o Lives, né? Eu postei também, vou postar minhas 40 diários da minha conta principal lá também. E lá eu comentei um pouquinho mais sobre o... Olha, 5? Cagarro 344 ou 4443. Se vocês tiverem interesse, né? Só lembrar, vou deixar no comentário fixado também. Mas tá lá no canal de Lives. Link na descrição do canal também. Lá eu vou tentar trazer algum assunto diariamente. Enquanto eu posto lá os... As 40 diárias, né? Então, continuando aqui. Foco, porque... Não está vindo. Eu já esqueci de pegar meu fragmento na conta principal. Né? Isso já me irritou bastante aí. Perder um a dois fragmentos. Só ficar nisso. Não, tá bacana. Não tá bacana isso. Não tá brilhando. Não vai vir SS. Vai ficar vindo... Não, até que a quantidade de SS tá vindo até ok. Eu não sei quantas gemas que eu estava antes. Mas... Vou ter que comprar muito diamante, né? Pô... Nossa, nebulosa. 92 mil diamantes. Vou ter que gastar muito diamante aí de compra, né? Se vier aí com aproximadamente 500. Isso pensando no lado positivo pro fragmento. Veio uma pena, belezinha. Pra essa conta aqui. Vai... Vai fazer falta, né? Uma... Os SS aqui são bem flopados. É a pena, né? É a pena. É aquela personagem que a gente sonha em ter 4555. Só com o Mercadarino de Honra, tá? Eu já estou quase conseguindo na minha conta principal. Deixar ela tá 3555, se eu não me engano. Só com o Mercadarino de Honra. Acho que quando eu peguei ela a primeira vez. Eu tinha deixado a... Um... Um... Acho que um, três, cinco, dois. Um, três, cinco, um. Alguma coisa assim. Que antes o treinamento era diferente. Não era deixar todas as skills três. Antigamente o treinamento era uma skill três, uma skill cinco, uma skill quatro. Né? Que era a vibe de antigamente. Pra quem... É das antigas vai se lembrar disso. Eu não acho a consideração dele de jeito nenhum. Então vamos no... O seu irmão aqui, ó. No seu futuro irmão. Né? O quem ele... Nasceu pra proteger. Então, beleza. Vamos lá. Cadê os brilhos? Cadê os brilhos? E ainda foi adicionado hoje, né? O Gestalt na pool, tá, galera? Tem esse lance aí do Gestalt fazer parte aí da nossa equipe. De personagens que poderão vir ao invés do banner. Mais um fragmento. Irrita não o jogo. Vai zerar minhas geminhas não, né? Não é possível. Vamos ver. Cara, por isso que eu gosto de... Ó, pelo menos eu tenho quatro. Cara, tô com 34 fragmentos até agora. Por que que eu gosto de gravar 40 diários? Você não fica nessa ansiedade. Ainda mais que eu tô ansioso. Esses últimos dias eu tô ansioso. Tem duas semanas que eu tô ansioso. Fala sério. Fiquei até com insônia. Quem aí sofre de ansiedade também? Eu normalmente não sofria não, mas... A cabeça tá começando a bugar. A gente fica velho e começa a bugar. Vamos lá. Brilha dourado, brilha dourado. Mas os fragmentos a gente tá muito longe ainda do que que a gente gostaria de brincar. Como eu falei na minha review do Cagarro, que eu vou deixar aí nos cards também, né? A review do Cagarro, junto com o vídeo da atualização com o nosso amiguinho Akeronte, né? Ninguém pediu, mas ele chegou... Nossa, é que é maligno. Então tá. Eu pretendo testar ele muito com o Lune, óbvio, né? O melhor combo dele, o Lune. Mas com o Faraó. Eu quero muito ver se o Faraó vai vingar. Não vai dar pra testar aqui na minha conta secundária o Faraó, porque pra quem viu quem que eu tava montando a peça do CR, era do Faraó, né? Mas da minha conta principal, que eu devo pegar aí... Né? Até segunda-feira, talvez. Aí eu... Aí eu faço um veredito com ele, já com o Faraó. Talvez eu pego só minhas primeiras impressões dele amanhã também. Vamos ver se ele vai aparecer no Jamiel. Eu não tô com muita expectativa, né? Que ele deva aparecer no Jamiel. Mas gostaria de ver ele um pouquinho no Jamiel. Será que o Dante... Pô, o Dante tem cara que vai curtir ele, né, velho? Mas o Dante eu não sei se é pra... Ele tem que ter um enrate muito bom hoje à tarde pra ele confiar em colocar o cagarro, né? Seis fragmentos, ó. Tá melhorando, ó. Sexta e seis, estamos chegando na metade. Mas eu queria saber, eles apostam de você, Saori. Se... Ele vai aparecer hoje ou não no Jamiel. Eu acho que ele tem chance de aparecer. Pelo menos uma ou duas vezes. Embora hoje é quarta de final, né? Hoje é quarta de final? É, tem poucas opções de jogadores. Se fosse uma segunda-feira, eu acho que ele apareceria. Mas uma quarta-feira é muito tenso. Poxa, cinco fragmentos? Já tá melhorando a situação aqui. Vamos lá. Três fragmentos, ó. Beleza, ó. Tá melhorando a ter gente começou com um drop muito ruim. E do nada, assim, a moeda virgem começa a melhorar. A gente tem que parar de elogiar, porque quando a gente elogia também começa a sumir. Outra Saori é o Saori. Poxa. É o futuro Iki, Saori. Quer dizer, é um antigo Iki, né? Pra quem não manja da lore do Cagarro, pelo que eu me lembro também, porque, nossa, como se eu fosse um cara que manjasse do Cagarro, né? O Cagarro, primeiro, ele enfrenta o Doku, né? Na... Na hora que ele destrói a Itália lá, né? O Alône e tal. Aí ele luta contra o Doku, aí o Doku meio que parece que apanha, vê que... Não que ele apanha, mas... Ele perdeu mais pontos naquela luta. Aí ele vê... Aí a primeira participação do Cagarro e tal. A segunda é quando ele enfrenta o Hasgut de Toro. Olha o farol falando nele aí. Que aí o... Só que na luta do Hasgut, se eu não me engano, o Hasgut já tava meio ferrado por alguma luta anterior. Eu não lembro quem que o Hasgut tinha lutado anteriormente. Eu acho que não era Minos. Não me lembro quem que era. Mas, enfim... Aí o Cagarro já pegou ele, já com o PV perdido, né? Já com o Cosmo arregaçado. Então, ele pegou uma certa vaquinha, talvez. Mas, enfim... Mas ele conseguiu derrotar aí o Hasgut de tal. E... Só que aí na luta contra o... Eu acho que contra o Doku, que é só no mangá. Que aí o Doku tem a revanche, que o Doku vence ele. Eu acho que eu tinha visto isso em algum vídeo de curiosidade sobre o Wiki. Né? Ou no Sempre Que Saber, ou no Caxo Exxon, os que eu mais acompanho, né? De Cavaleiro do Zodíaco. Aí tinha falado que... Nossa, que tanto fragmento. Que na hora que ele vai perecer, ele diz que na próxima reencarnação, ele quer voltar no... O lado da alma de Hades, né? Que é o que acontece quando o Shun nasce. O Shun nasce e tal. Aí vem a Pandora lá, né? Intimada pelos Hypnos e Thanatos. E coloca a alma do Deus no Shun. E o Wiki, né? Já o destino, já planejando tudo. Nasceu porque ele iria ser o protetor da alma do Hades. Aí, por isso que tem esse lance do Wiki com o Cagarro. Que aí a alma dele é como se fosse a do Wiki. Mas isso aí é a... Como fala, a inteligência criativa, né? Da moça que fez o Lost Canvas, já combando com o futuro. Achei isso muito legal. Embora o Lost Canvas é um spin-off, o futuro que ela fez é pra acontecer da saga clássica, mas não é uma história oficial. Mas ela pegou alguns detalhes que finalizaria como se fizesse coerência com a oficial da saga clássica. O Cagarro, por exemplo, ela colocou como se fosse... Olha, um Hypnos muito bem-vindo pra ser aí o Wiki. Por isso o design do Cagarro parece o Wiki. Ela fez com o Shun e o Doku. Fossem os únicos Cavaleiros de Ouro sobreviventes para que ficassem... E todos os outros 10 Cavaleiros de Ouro falecessem, né? Pra que ficassem... Isso aí é isso que é interessante. Coerente com a saga clássica onde só o Shun e o Doku sobreviveram, né? Então tem esses lances aí que ela foi muito inteligente nessa criação. Eu gostei demais. Poxa, o Cagarro já poderia vir, né? Porque já economizaria fragmento. 105. Fragmento não. Gema avançada, né? Mas pode vir, Cagarro. Pode vir. Confia. Eu pego mais uma cópia por amizade. Não precisa ser por fragmento, não. E aí economizaria um livro. Quatro. Opa! Contagem regressiva. 109. 109. E se eu errei alguma coisa aqui na lore do Cagarro explicando aí pra vocês... Alguém me corrigiu aí, tá, galera? Que eu vi Lost Canvas, ó. 2019. Foi quando eu comecei a jogar Sancti Seiya. Aí comecei a ver as sagas que eu não tinha visto. Que quando eu era criança eu tinha visto a saga até as 12 casas. Aí depois eu fui ver a Desmarina, Hards, Lost Canvas, Omega e Sancti Asho. Vi tudo. Então aqui se vir em dois eu já paro porque a gente tem uns três de restituição, né? Nem 80 gemas. É triste, né? É triste. Ah, vi a vim zero. Logo no finalzinho? É isso mesmo, GT. É isso mesmo, Tencenti. Querem me irritar? Fala sério. Podia vir o Cagarro, né? Veio quatro, poxa. Dá até pra fazer a doação aí já amanhã pra mim, né? Então, vamos ver com quantos tiros que veio aqui o Cagarro na nossa continha. Cadê aqui? Onde que tá aqui o sumo do Cagarro? Evocação temática. Vai tá bugado, né? O negócio lá. Mas vamos fechar aqui invocando ele. Ó, então foram... Passou de 450. 550, 520 sumons. É a média, né? Assim, até que foi razoável. 520, pra falar a verdade. Aqui a gente divide um cavaleiro aqui. Vamos dividir um B mesmo. Cheio de B aqui. B de Ban. E vamos pegar o Cagarro aqui na minha conta. Olha só. Temos um Wiki. Ó, o Kaiser. Olha, tem um Kaiser pra pegar. Então, Cagarro na conta. Hoje, então, vou testar o Cagarro aqui, né? Na... No meu serve... Lá no ouro, né? Na minha conta secundária. Vamos ver o que vai acontecer com ele. E amanhã eu vou trazer, então, as minhas primeiras impressões. Vou pesquisar também se os Top Rank estão usando ele também. E aí eu trago uma análise a mais pra vocês, referente ao Cagarro amanhã. Desde as minhas replays, ou até mesmo as replays dos Top Rank. E se ele parece no Jamiel, a gente usa as replays do Jamiel. Comenta aí como que foi a sua trajetória pra pegar o Cagarro. Já pegou ele? Esquipou ele? Ainda tá nas 40 diárias? Não esqueça do seu like, a sua inscrição se você é novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri